Olá, olá, meus amigos, pontualmente às 8 horas estamos aqui, conforme anunciado, para falarmos na nossa live de hoje, desmistificando o tal do foco. O meu nome é Pedro Augusto e eu estou aqui junto com o Jus 21 para levar a melhor preparação para você, para fazer o melhor trabalho possível, para que você obtenha o resultado que deseja. Na verdade, nós não vamos falar tanto aqui de direito, nós não vamos falar tanto aqui de técnicas de estudo, mas nós vamos falar de algo que é prévio a tudo isso, beleza? Por quê? Porque é o seguinte, às vezes ficar falando só sobre técnicas, às vezes ficar falando só sobre macetes, isso é interessante quando você já tem uma certa base montada. E o meu propósito aqui é exatamente falar sobre o foco de uma maneira que não é tão usual, de uma maneira que não é tão comum de ser falado. Porque é o seguinte, uma coisa interessantíssima aqui no Jus 21, como vocês podem ver, eu sou um rosto novo aqui na empresa, fiz algumas lives com o professor Rodrigo, um querido amigo já, mas assim que eu cheguei eu percebi uma coisa, os alunos aqui, as pessoas que nos acompanham, não são tratadas como estatísticas, existe uma preocupação real com os alunos. Até porque vocês estando bem, vocês estando fortes, vocês estando com disposição, vocês estando motivados, isso nos motiva a trabalhar, isso gira todo o mecanismo do Jus 21 para que você esteja da melhor forma possível para a sua aprovação. Então quando eu cheguei aqui e a proposta me foi feita de falar para vocês sobre os temas que nós vamos falar, porque nós vamos tratar aqui nessa live, no YouTube, também o pessoal do Instagram, mas também haverá conteúdo semanal, nessa mesma vibe, nesse mesmo tom, lá no Instagram, vocês vão ficar sabendo depois, todas aquelas artes bonitas vão ser feitas aqui pelo pessoal e vocês ficarão muitíssimo bem informados de tudo, certo? Mas quando me foi feita a proposta, eu fiquei muitíssimo feliz, porque eu vi esse cuidado, eu vi esse carinho que o pessoal do Jus 21 tem por todos os alunos que aqui estão. Então, sem mais delongas, como eu disse, para quem chegou agora, meu nome é Pedro e nós vamos falar sobre o tal do foco, desmistificando o foco. Por quê? Porque veja, pessoal, quando uma coisa é muito falada, quando uma coisa é muito debatida, quando uma coisa já se espalhou como um lugar comum, às vezes é mais importante a gente desaprender algo que nos foi ensinado sobre do que a gente aprender e solidificar aquelas coisas que nós já vimos escutando. Então, a questão do foco, ela ultrapassa em muito, em muito, as meras questões de estudo. E também, a aprovação depende, isso nós vamos pormenorizar mais na frente, mas eu já quero deixar claro, a aprovação não aprova um cérebro, a aprovação não aprova um conjunto de conhecimentos, a aprovação aprova uma pessoa, uma pessoa. E uma pessoa, ela não pode ser dividida como uma caixinha, que você tira uma coisa e guarda aqui, depois você tira outra coisa e guarda ali. De maneira nenhuma, uma pessoa é um todo, uma pessoa é como está a sua condição física, como está a sua condição psicológica, como está o ambiente familiar, como estão as técnicas de estudo propriamente, como está a absorção do conteúdo, como está a assiduidade às aulas, ou seja, a pessoa é um todo. Então, especificar, eita, errei a palavra, tornar específico o foco em um só ponto, assim, desmerecendo ou desconsiderando todas essas características que formam o todo do indivíduo, às vezes até atrapalha muito mais do que ajudaria. Então, nós vamos começar, feitas essa introdução, falando de alguns exemplos, certo? Uma coisa que eu sempre tenho visto, e eu acredito que vocês tenham visto também, olha, gênios, imagine um gênio, aquela pessoa que nasce com habilidades extraordinárias, como, por exemplo, Mozart da vida, que aos sete anos escrevia suas peças e sinfonias, imagine um gênio dessa magnitude, certo? Tudo bem que a genialidade não é algo tão comum, mas tem uma coisa, existem muitíssimos gênios fracassados, muitos gênios fracassados, certo? Vamos, então, pegar, vamos descer da genialidade. Vamos pegar talentos superiores, que não chegam ao status de gênio, mas são talentos também raros, mas um pouquinho mais abundantes do que a genialidade. Existem dezenas, centenas, milhares de talentos superiores também fracassados. Talentos normais, mais abundantes, aí é que o número aumenta mesmo. Mas sabe o que é que a gente raramente vai ver fracassado? O indivíduo mediano obstinado. Rapaz, você ver um indivíduo mediano com foco, obstinado, que trabalha com consistência, fracassado, vai demorar um bocado. É mais fácil você ver gênios, é mais fácil você ver talentos superiores, é mais fácil você ver indivíduos talentosos do que você ver um indivíduo médio com consistência de trabalho fracassado. E o que é que eu quero dizer com isso? Que essa consistência, esse trabalho contínuo, ele é mais importante para o sucesso do que os talentos naturais, ele é mais importante para o sucesso do que as circunstâncias. E aqui já entra uma coisa para nos blindar, que é o seguinte, ninguém pode culpar suas circunstâncias, porque se nós ficarmos culpando as circunstâncias, será impossível desenvolvermos o foco. Porque o foco é uma habilidade que acontece, ela opera apesar das circunstâncias, e opera para modificar as circunstâncias. Portanto, nós nunca podemos colocar as circunstâncias como um obstáculo completo, como um obstáculo contínuo à nossa jornada. Então, primeira coisa, as circunstâncias, por mais adversas que pareçam, por mais contraditórias que pareçam, elas não podem ser tratadas como inimigas, porque elas são o material de trabalho sobre o qual a nossa atenção, sobre o qual a nossa vontade, sobre o qual a nossa inteligência irá caminhar. Elas são o barro do qual a nossa obra irá sair. Percebe? Elas são a tela onde nós vamos pintar, elas são a partitura onde nós vamos escrever as notas que nós queremos compor à nossa música, de tal maneira que as circunstâncias não são inimigas. Falando agora também para o pessoal aqui do Instagram, estava focado aqui no YouTube, mas vocês estão acompanhando, vão jogando perguntas aí também, chamando pessoas, está certo? Para nós continuarmos aqui, isso é importantíssimo. Por quê? Porque nós vemos, muitíssimas vezes, pessoas talentosas, pessoas geniais até, pessoas que querem, mas elas não conseguem, porque elas compreendem as suas circunstâncias como um obstáculo. Isso acontece mais, Pedro, eu não consigo estudar porque a minha família é isso, isso e isso. Pedro, eu não consigo estudar porque meu marido é isso, isso e isso. Pedro, eu não consigo estudar porque minha noiva é isso, porque meu filho é isso, porque... Meu querido, minha querida, pare de pensar nessa maneira. As circunstâncias não são inimigas. Bote isso na cabeça. Por mais contraditórias que elas nos pareçam, elas não são as inimigas, elas são o material de trabalho sobre o qual a nossa inteligência e a nossa vontade irá agir. Então, a primeira coisa, o que seria o foco? Seria a obstinação diante de uma meta. Então, eu tenho aqui uma meta, certo? Eu quero tal coisa, não importa o que seja. Eu quero abrir uma padaria. Eu quero, sei lá, passar em um determinado concurso concorridíssimo. Eu quero ser diplomata. Eu quero ser presidente. Eu quero ser qualquer coisa. Então, você tem uma meta na sua mente. E, aliás, não só essas metas de conquista, vamos botar metas menores. Eu quero, por exemplo, conseguir acordar todo dia regularmente no mesmo horário. Eu quero, por exemplo, comer menos. Eu quero, por exemplo, não ceder àquelas tentações que depois eu fico mal. Eu quero, por exemplo, ter um certo equilíbrio emocional para lidar com aquele parente que toda vez que ele chega, ele desequilibra e desarmoniza a minha vida. Eu quero, por exemplo, lidar com aquele relacionamento que eu sei que é tóxico, mas eu não consigo. Ou seja, eu tenho uma meta estabelecida, certo? Eu preciso ter uma obstinada força de ação para lidar com essa meta. Então, o que é isso? Você lembra que eu disse que a circunstância não é inimiga? Então, eu tenho aqui uma circunstância, certo? A circunstância, por si, ela não será capaz de bloquear a meta de maneira absoluta. Por quê? Porque o que é que o foco vai fazer? O que é que esse pensamento, essa vontade, essa inteligência obstinada vai fazer? Ela vai mover a realidade de maneira que a realidade termine no lugar que ela quer que termine. Meu filho, isso é ter força no mundo, certo? Isso serve para tudo. Veja, se uma pessoa, agora vocês vão pensar comigo, se uma pessoa, você precisa dela, aí toda vez que você precisa, acontece alguma coisa e ela não é capaz de lhe servir nada, certo? Vamos chegar no horário, cara, não dá, sempre o ônibus quebra, sempre alguém fala alguma coisa, ela vai entregar um relatório, sempre dá errado, porque aconteceu, sei lá, dezenas, vinte vezes acontecem coisas no dia para que as metas dela não sejam cumpridas e ela nunca consegue vencer as circunstâncias, ela nunca consegue vencer a realidade. Me digam, vocês têm como contar com essa pessoa? Vocês que estão aí no Instagram me escutando, vocês que podem falar, vocês têm como contar com essa pessoa? De verdade? Não têm. Por quê? Porque tudo ao redor dela impede ela de chegar no lugar. Tudo ao redor dela impede ela de chegar naquela meta que foi combinada. Ou seja, uma pessoa dessa que não tem força de ação no mundo, você não pode contar com ela para nada. E aí entra a nossa vontade mesmo, porque veja, às vezes, quantas vezes você passa isso, quantas vezes eu passo isso, a gente não consegue contar com a gente mesmo. De que maneira? A gente faz uma meta, a gente estabelece o negócio, quando chega lá, nós mesmos quebramos. Não é verdade? Todo mundo não já passou por isso? Todo mundo passou por isso, rapaz. Então, assim, uma pessoa que não tem essa força do mundo, ela não consegue mover as circunstâncias. E aí nós voltamos àquele ponto. Quando não se consegue mover as circunstâncias, o que você faz? Você culpa as circunstâncias? Isso é terrível, como nós já falamos. Porque se você é fraco, você não move as circunstâncias, então as circunstâncias viram a grande vilã. Nós temos que eliminar isso da nossa vida de maneira para sempre, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada, a gente não vai conseguir ser uma pessoa melhor, a gente não vai conseguir cumprir as nossas metas, a gente não vai conseguir passar no AB, a gente não vai conseguir passar no concurso, a gente não vai conseguir acompanhar as aulas, a gente não vai conseguir fazer os exercícios, porque essa mentalidade derrotista, diante das circunstâncias que consideram as circunstâncias inimiga, ela nos paralisará. E isso simplesmente deve ser inadmissível. Você tem que olhar para você e dizer, eu não admito esse tipo de fraqueza. Reconhecer que possui esse tipo de fraqueza e admitir que não pode deixar que isso continue. Beleza, galera? Até agora tudo tranquilo? Entenderam a vibe do que nós estamos falando? Entenderam o que nós estamos aqui dizendo? Pois bem. Então vamos continuar. Se o foco é uma ação no mundo, e aqui chega um outro ponto, que todo mundo que já tentou cumprir alguma coisa, todo mundo que já tentou estudar, todo mundo que já tentou passar em um concurso, terminou caindo nesse erro, que é o seguinte, se o foco é uma força de ação real, isso implica dizer que planejar não é focar. Planejar não é focar. Repita essa parte para você. Planejar não é focar. Por quê? Porque o foco é uma força de ação no mundo, e aqui entra um negócio. O nosso pensamento, o nosso pensamento, ele não cria a realidade. Ele não cria a realidade. Então se eu chegar aqui e pensar, eu vou mentalizar, certo? Eu vou mentalizar que esse computador é um algodão doce. Meu filho, eu vou morrer sem um pingo de glicose, porque esse computador não vai se transformar em um algodão doce nunca. Planejar não é focar, porque focar é agir. Focar é uma ação no mundo. Mas Pedro, não é importante eu ter o pensamento positivo, não é importante eu estar aqui na minha mente, eu vou fazer, é importantíssimo. Mas veja, o pensamento, ele só gera consequência quando ele tem, olha que incrível, consequência. Não parece óbvio? Porque é óbvio, o pensamento, ele só gera consequência quando ele tem consequência. Apenas na mente de um ser, o pensamento gera a realidade. É na mente divina, Deus pensa e acontece. Em todo o resto da criação, a gente apenas pensa, mas as coisas só acontecem quando nós agimos na realidade. E aqui nós entramos, existe um poema fantástico, que é de, se eu não me engano, é de Kipling, que ele diz o seguinte, se não fores escravos dos teus sonhos, se não apenas pensares e apenas nisso parares, veja, se você não fizer só pensar e se você não for escravo dos seus sonhos, ele diz, então serás um homem, meu filho. Porque às vezes, minha gente, nós somos escravos dos nossos sonhos. Sabe o que é ser escravo dos sonhos? É a pessoa que diz assim, agora, Pedro, parou, vou terminar essa live, eu vou comprar o curso, e a pessoa compra o curso e ela acha que vai passar por osmose, ela acha que aquela boa intenção dela de comprar o curso irá gerar conhecimento. É aquela pessoa que enche uma prateleira de livros e ela tem aquela sensação psicológica de porque a prateleira está cheia, ela está sabendo de alguma coisa. Veja, isso é tornar-se escravo dos sonhos. Tornar-se escravo dos sonhos. Os nossos pensamentos não geram a realidade se os nossos pensamentos não tiverem ação real e concreta no mundo. Aliás, os nossos avós, os nossos bisavós, eles sabiam muito bem disso. Tanto é que todo mundo conhece a expressão de boa intenção. De boa intenção o quê? Todo mundo sabe. Botem aí no Instagram de boa intenção, o inferno está cheio. O que isso quer dizer? Que a boa intenção não provoca necessariamente a boa ação. A boa intenção não provoca necessariamente a boa ação. E por que a geração dos nossos avós, por que a geração dos nossos bisavós tinha isso tão claro na cabeça? Por que eles tinham isso de maneira tão óbvia? Sabe por quê, meu filho? porque desde jovem, essas pessoas, via de regras, elas eram inseridas no mundo real, de maneira crua. Então, se você tem um filho aos 16, 18, 19 anos e você está lá às duas da manhã, você não pode mentalizar que trocou a fralda do menino. Você tem que ir lá e trocar a fralda na realidade. Entendeu? Se você está lá plantando milho e às quatro horas da manhã você mentaliza que os roçados estarão prontos, os roçados não ficarão prontos. Você tem que ir lá e fazer a coisa. Você tem que ir lá e realizar. Então, a geração dos nossos bisavós, a geração dos nossos avós, eles tiveram esse contato com o mundo real de maneira muito crua desde muito cedo. Por isso, isso sempre foi muito claro na cabeça deles. De boa intenção, o inferno está cheio. Mas nós vivemos, e aqui é importante, nenhum homem escapa, nenhum indivíduo escapa de ser um homem desse seu tempo. Nós vivemos num momento de maior abundância da história humana, de modo que a gente pode se dar ao luxo de ficar mentalizando e não ficar agindo. Então, isso é um problema geracional que nós também temos que matar. Então, por exemplo, você sentar na cadeira e não estudar não é algo que irá lhe fazer passar. Por quê? Porque você está mentalizando o estudo, mas você não está estudando de verdade. Então, às vezes, aquilo lhe dá um certo conforto psicológico. Às vezes, você está ali sentado e é óbvio, é bom, você vai adestrando o corpo, você vai adestrando a vontade a ficar ali mesmo com sono, mas, 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 a boa intenção do estudo, ela não gera o conhecimento. Lembre-se, planejar não é focar, focar é realizar. Focar é realizar. Vamos botar isso na cabeça muito claro. Não importa a quantidade que eu realizo, não importa o momento que eu realizo, mas eu tenho que realizar. Por quê? Imaginar idealidades não torna o mundo ideal. A gente vê isso, eu já fiz isso várias vezes, eu vou mesmo dar um exemplo para vocês. Que é o seguinte, você está lá e você vai começar a estudar às oito horas. Todo empolgado, bora lá, vamos estudar oito horas da noite. Cheguei, vou estudar. Aí eu chego, assim, oito e dois. Eu cheguei oito e dois, aí eu paro, eu olho assim e faço, rapaz, oito e dois, eu vou começar a estudar num número quebrado, não vou de jeito nenhum, vou começar a estudar oito e cinco. Aí eu venho aqui, arrumo os papéis, arrumo o mouse, arrumo o teclado, deixo a mesa bem organizada, aí deu sabe quanto? Deu oito e sete. Falei, rapaz, oito e sete, eu vou estudar às oito e dez. E você fica ali até às oito e trinta e cinco, sem estudar absolutamente nada, mas com a sensação psicológica de que fez alguma coisa porque você estava planejando o estudo. Você achou que fez, mas você não fez. Eu já passei por isso dezenas de vezes, eu tenho certeza que você que está aí também no Instagram já passou, diga aí se você já passou por isso, dê seu testemunho, dê seu depoimento, várias vezes nós fizemos isso, uma maneira de fugir da realidade, na verdade, é uma maneira de escapar a dureza da realidade, mas nós já fizemos isso várias e várias e várias vezes. Então, temos que matar essa questão se nós também quisermos falar do tal do foco. O foco é isto, essa realização, essa força no mundo. O próximo passo, essa consequência de força no mundo, significa o seguinte também. Veja, eu não sei vocês, certo? Mas eu, sou filho único, a única criança da minha geração e ainda um menino criado por vó. Vocês já imaginaram? Já imaginaram essa coletânea de circunstâncias? Já imaginaram isso? Pois bem, este sou eu, meu cara. E aí, aconteceu uma coisa fantástica na minha vida. Sabe o que aconteceu na minha vida? Eu descobri, em um dado momento da vida adulta, que, olha só que surpresa, o mundo não tinha sido feito para mim. Olha só, o mundo não tinha sido talhado, sob medida, apenas para mim. E mais ainda, as pessoas, elas não tinham obrigação comigo. Rapaz, isso foi um choque violento na minha vida. Um choque muito grande quando eu descobri isso. Não parece óbvio, parece até uma coisa jocosa? É, de fato. Mas, às vezes, a gente age de maneira como se o mundo e as pessoas estivessem ali unicamente para suprir as nossas necessidades. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente se revolta com as circunstâncias. Quando a gente começa a odiar as circunstâncias. Quando a gente começa a culpar as circunstâncias. De alguma maneira, o que nós estamos dizendo é assim, quem são essas pessoas? O que é o mundo para não se importar comigo? O que é que está acontecendo com a realidade que ela não está sob medida para essa minha necessidade? No fundo, minha gente, o grito, o grito interior é esse. Entende? O grito interior é esse. É o grito infantil. É o grito da criança que se revolta quando a sua vontade não é cumprida. Todos nós temos isso dentro da gente e nós temos que matar isso. Porque, veja, o mundo da força, o mundo da realização é o mundo da vida adulta. O mundo da realização é o mundo da vida adulta. Para a vida adulta, nós não podemos nutrir, não podemos ter piedade com esses nossos sentimentos infantis. Não podemos de maneira alguma. Nós temos que ter essa força, esse movimento que brota do peito. entende? E nós não podemos fazer isso com essa mentalidade infantil de reclamar das circunstâncias, de achar que todo mundo está nos odiando, de achar que as pessoas têm esse dever emocional para conosco, de achar que as pessoas têm esse dever psicológico para conosco, de achar que as pessoas têm que nos suprir, as pessoas têm que nos manter. Não de maneira alguma. Não, jamais. Se nós temos que ter essa força, esse fogo adulto dentro de nós para mover as circunstâncias, para ter esse foco, ou seja, para ter essa vontade e inteligência obstinada diante de uma meta, nós não podemos nos dar ao luxo de ainda mantermos dentro da gente esse sentimento infantil. Nós temos que ser muito honestos. Sabe aquela honestidade cruel de olhar assim e dizer, rapaz, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Talvez eu tenha feito isso hoje. Às vezes eu fiz isso ontem. Sabe? A gente tem que matar isso dentro de nós. Se nós quisermos, veja, perceba, tem coisa mais adulta do que você traçar uma meta. Eu vou passar em um concurso. O concurso está lá, concorridíssimo. Ou então eu vou passar em um concurso como a OAB que está lá. Não é uma concorrência que um tira o outro, mas também é difícil, você tem que sentar, ou seja, você tem que, você, veja, você sozinho tem que mover céus e terras para fazer isso. E uma criança sozinha não move céus e terra. Sabe quem move céus e terra? Um adulto ciente da sua responsabilidade que coloca, ó, nos ombros, certo? E carrega com vontade o que ele quer fazer. é assim que se conquista as coisas. Então, a gente não pode se dar ao luxo de ter essa vontade infantil. Temos que matar isso também. E eu me lembrei, falando dessa questão de vontade, de uma das cenas mais, para mim, épicas, do cinema, pelo menos do cinema comum, do circuito comum de cinema, que é aquele discurso de Rock Balboa, quando ele diz ao filho dele, que ele diz que quando o filho nasceu foi uma maravilha, ele podia botar ele aqui na mão e ele disse esse garoto vai fazer grandes coisas. E aí ele diz, mas aí um dia, um dia você mudou, um dia você começou a culpar o mundo, um dia você começou a culpar a sua mãe. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, o mundo não é um mar de rosas, o mundo é um lugar cruel, o mundo vai lhe colocar de joelhos se você deixar, mas o que importa não é quanto você recebe de golpes, mas é o quanto você recebe de golpes e continua andando. É isso que importa. quanto você recebe de golpes e continua andando e aqui nós vamos a pergunta a vocês que estão aí nos assistindo, a vocês que estão aí no Instagram, quanto de golpe, meus caros, nós aguentamos e continuamos andando. O que é que esse discurso quer dizer? Esse discurso quer dizer o seguinte, não importa as circunstâncias, se lembra aquilo que eu falei, eu devo continuar me movendo e para continuar me movendo, eu não posso ficar magoado com tudo que me acontece, eu não posso ficar chateado com tudo que me acontece, eu não posso ficar odiando as circunstâncias que me cercam, eu tenho que me mover apesar de tudo isso e contra tudo isso ser necessário o foco. E aí eu terei foco. E aí eu posso dizer, não, de fato, eu posso fazer as coisas, eu tenho esse foco, eu tenho essa vontade obstinada, a minha inteligência e a minha vontade estão ligadas uma a outra e focadas em um lugar. Eu posso dizer isso com clareza, mas ainda para frente, vamos pegar o nosso último tópico e aí você vai deixando a sua pergunta e aí você vai deixando a sua pergunta aí no Instagram. Aqui eu estou um pouco longe, eu estou tendo uma certa dificuldade porque eu não consigo ver muito bem de longe, mas eu estou vendo alguns comentários, eu estou vendo algumas perguntas aí, o pessoal está falando, mas é porque nós estamos gravando para o YouTube e nós estamos gravando para o Instagram também. Então, eu estou me dividindo entre os dois, está certo? Entre o posicionamento da câmera aqui de celular e o posicionamento aqui do YouTube. Então, com isso também não fiquem chateados, não fiquem magoados, não fiquem achando que eu não estou dando atenção, eu estou dando toda a atenção do mundo. Aproveitem tudo que está sendo dito aqui que eu tenho certeza absoluta que irá servir para a vida de todos vocês. Então, vamos lá para o nosso quarto e último ponto dessa nossa live sobre vontade, sobre inteligência e sobre foco, que é o seguinte, vejam, todo mundo conhece o mito de Prometeu? Prometeu que era o Titã, Prometeu ele era o Titã e aí o que aconteceu com ele? Ele ficou responsável pelos homens e ele tinha uma certa preferência pelos homens e ele rouba o fogo dos deuses e dá aos homens. E por isso ele é punido, é acorrentado no alto do Monte Cáucaso e uma águia vem lhe devorar o fígado e esse castigo duraria, se eu não me engano, 20 mil anos ou alguma coisa desse tipo. Pois bem, o que é que esse mito quer dizer? Veja, minha gente, o que é o fogo? O fogo, ele é o ímpeto. O fogo, ele é a ação. Tanto é que nós até vamos falar disso, da tipificação dos temperamentos, os quatro temperamentos, se você é fleumático, se você é colérico, se você é melancólico, se você é sanguíneo. Isso também tem relação com a maneira de estudar, isso tem relação com o modo de ver o mundo e o modo de se comportar no mundo. Então é um conhecimento muito interessante para que a gente tenha e nós vamos fazer isso esmiuçando nas lives lá no Instagram ao longo da semana. Mas, por exemplo, a simbologia do colérico é o fogo, é o elemento fogo, ou seja, o que é o elemento fogo? É o elemento da realização, é o elemento do impulso. O que é que esse mito grego nos diz? Quando Prometeu, ele é punido por trazer o fogo aos homens, é porque os deuses temem que com o fogo os homens fiquem mais fortes do que ele. Ora, isso para a gente é um símbolo claríssimo do poder de agir. É o poder do fogo, é o poder de movimentar-se, é o poder de ter ação no mundo. Veja, os gregos sabiam o que estavam dizendo, eles eram indivíduos muitíssimo espertos. O mito de Prometeu quer dizer isso para a gente, é a ação. Não, como eu já disse, vou repetir para isso ficar muitíssimo claro, é a ação apesar das circunstâncias. Veja, o próprio Silvestre Stallone, agora eu me lembrei dessa história, eu não ia nem falar, mas eu me lembrei agora. A vida de Silvestre Stallone foi muito complicada. Quando ele faz esse discurso aí do Rock Balboa, é a vida dele. Eu não sei se vocês sabem, ele ficou muitíssimo pobre e teve que vender o cachorro por 25 dólares. Você já imaginou você ter o seu pet lá, você ter o seu animalzinho que você ama, você cuida com todo carinho, você chega num ponto de pobreza que você não pode mais se sustentar e comprar comida para o cachorro, que você tem que escolher se almoça ou se o cachorro almoça. E ele foi lá e vendeu o cachorro por 25 dólares. Alguns dias depois, ele teve a ideia do filme Rock Balboa, escreveu o roteiro numa noite só e foi recusado por todas as produtoras, recusado por todo mundo. Até que um dia, alguém disse assim, rapaz, eu vou comprar esse seu roteiro por algumas dezenas de milhares de dólares. Eu esqueci agora quanto era. É uma coisa assim, de uns 50 mil dólares, coisa desse tipo. Para a pessoa que algumas semanas, uns meses antes, tinham vendido o cachorro por 25 dólares. O que acontece com ele? Recebe essa proposta de dezenas de milhares de dólares. O que é que ele faz? Não. Porque eu quero atuar no filme. Eu quero atuar. Até chegar a um ponto do roteiro ser comercializado a centenas de milhares de dólares. E ele, não. Não vou querer. Por quê? Ele tinha o foco, apesar das circunstâncias, uma vontade e inteligência obstinada para uma meta. Não vou querer. Até um ponto que o cara fez, olha, tudo bem, você pode atuar, mas aí você vai atuar e vai ser 35 mil dólares. Beleza? Beleza. Ele foi lá, depois que fechou o contrato, comprou o cachorro novamente. Veja, quando ele fala disso no filme, ele está falando de sua própria vida. Então, assim, minha gente, vamos ter essa força. A gente tem que ter isso muito claro na cabeça. Veja, vamos usar essa OAB, esse novo ciclo de OAB. Eu não sei o que é que você está passando aí, você que está me escutando aí no Instagram, você que está aqui no YouTube, eu não conheço as suas circunstâncias, eu não sei se você já foi reprovado uma, duas, três, quatro, cinco vezes, eu não sei se é a primeira vez, eu não sei como está a pressão da família, eu não sei como está a pressão dos parentes, eu não sei como está a pressão do relacionamento, eu não sei como está o seu trabalho, eu não sei qual foi o seu background de infância, eu não sei como foi a sua adolescência, eu só quero dizer uma coisa, isso importa menos do que a partir de agora. agora, o que é que você vai fazer a partir de agora com tudo isso? Isso é o que importa de verdade, isso é o que importa de fato. O que nos aconteceu é matéria de trabalho para o que nós vamos decidir que aconteça através das nossas ações no mundo. isso é criar força, isso é criar fortaleza, isso é criar raízes, isso é ser capaz de sentar e estudar cinco, seis, sete horas, isso é ser capaz de chegar lá no domingo da prova com tranquilidade para o que quer que aconteça, você está preparado para o que quer que aconteça, por quê? Porque você cultivou essa força interior, você cultivou essa força dentro de você. Isso, isso é a natureza do foco. E aqui nós chegamos ao último ponto de verdade, que é o seguinte, o último ponto de verdade é o seguinte, veja, suponhamos, suponhamos, que eu queira agora, vou correr, certo? Vou correr uma maratona, esse é meu foco. Veja, se eu for treinar para uma maratona, todo dia tentando correr uma maratona, eu nunca na minha vida vou conseguir ter um desempenho bom. Nunca. Sabe por quê? Porque treinar para uma maratona implica você malhar, implica você comer bem, implica você ter boas noites de sono, implica você acordar às quatro horas da manhã para correr tiros de 100 metros numa ladeira, certo? Se você fizer tudo isso, talvez, com muito empenho, com muito esforço, você consiga correr uma maratona. Eu sou músico, não profissional, mas eu sou músico, desde os nove anos de idade que eu toco. Se eu quiser tocar, vamos dar uma peça aí, uma música conhecida que tem um certo grau de dificuldade, a Brasileirinho. Se eu quiser tocar Brasileirinho no solo, no violão, se eu ficar só treinando Brasileirinho, eu nunca vou conseguir executar essa peça direito. Por quê? Porque para executar a peça Brasileirinho direito, eu tenho que ter a técnica certa de postura, eu tenho que ter a técnica certa de escala, eu tenho que estar com a minha musculatura preparada, eu tenho que estar com as minhas mãos aquecidas, eu tenho que estar treinando ali devagarzinho, aquela escala, bem tranquilinho, para depois eu agilizar. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Vamos voltar e linkar com o início dessa live. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer o seguinte, que não faz a prova um cérebro isolado, pelo amor de Deus. Faz a prova um indivíduo completo, é você todinho que vai fazer aquela prova. Então, achar que o foco na prova se dá apenas no foco dos estudos, não vai funcionar da maneira que deveria. Por quê? Porque você não é um átomo, não tem como você parar, isolar-se completamente e fazer a prova apenas aquela caixinha dos conhecimentos e dos artigos e das jurisprudências. Isso não tem como acontecer. Você vai, no todo, o seu ser inteiro estará sentado ali naquela cadeira, meu querido. É o seu ser inteiro que vai estar no almoço de sábado, escutando as coisas. É o seu ser inteiro que vai estar sendo cobrado. É o seu ser inteiro que vai estar sendo submetido à pressão. De tal maneira que uma prova como a OAB, qualquer concurso, qualquer coisa dessa natureza que você se proponha, tem que se propor com aquela expectativa de trabalho de uma atleta, com a expectativa de trabalho que o músico tem para executar a sua peça. E que expectativa de trabalho é essa, pessoal que está aí nos assistindo pelo YouTube? Qual é essa expectativa? É que o todo seja preparado para aquela meta específica. Então, qual é a minha proposta? Pedro Augusto, qual é a minha proposta para vocês hoje, ao falar de foco? Ser um movimento, não apenas da sua inteligência, sobre aquele conhecimento necessário, mas ser um movimento que brota daqui, que brota do peito, da vida, para realizar aquele nível de fortaleza necessário para enfrentar o que quer que seja. Vamos para aquele bom e velho jargão, quem pode o mais, pode o menos. Se nós usarmos essa prova, se nós usarmos esse concurso como algo para mudar a nossa vida, vocês percebem? Existe algo muito grandioso aqui em jogo, e é isso que eu quero que vocês agarrem com toda força. Usem essa prova para tornar-se pessoas superiores, não no sentido de arrogância nem nada, mas no sentido de pessoas melhores. Veja, se isso acontecer, minha gente, aquele domingo, aquele domingo não será tanta coisa não. Sabe por que aquele domingo não será tanta coisa? Porque se a gente começar a nos fortalecer, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja psicologicamente, para essa prova, suponhamos que a gente passe, sabe o que vai acontecer? Não vamos nos deslumbrar com o sucesso. Pode ser que talvez a gente não passe, não vamos nos decepcionar e nos desiludir com o fracasso. Nesse mesmo poema fantástico que eu acabei de citar, o Si, ele diz o seguinte, se conseguires tratar do mesmo jeito a derrota e o fracasso, como impostores que são, então tu serás um homem, meu filho. Ou seja, se a gente tiver essa força de não importar as circunstâncias, nos mantivermos de pé, nada vai nos abalar. Sabe por quê? Tem muita gente, e eu acredito que vocês já ouviram essa história, ou talvez vocês mesmos tenham sido um dos agentes dessa história. A pessoa chega e diz assim, Pedro, eu não passei. Mas, se eu pegar aquela prova, na segunda de manhã, sozinho no meu quarto, eu resolvo. A prova todinha, meu amigo, eu resolvo ela todinha de cabo a rabo, eu resolvo ela de capa a capa, todinha. Mas chegou na hora da prova, eu não consigo. Por quê? Por quê, minha gente? Não é só o conhecimento, é aqui, você percebe? É a fortaleza, é a força de não deixar se abalar por aquela pressão, é a força de não escutar o que lhe disseram ao longo da semana, é a força de não se deixar abalar pelo feed do WhatsApp, ou, perdão, pelo feed do Instagram ao longo da semana, é a força de não se deixar abalar por aquela piadinha, ou seja, é a presença, é o foco de todo o seu ser na prova. Certo? E é isso que nós vamos fazer ao longo desse ciclo em que eu estarei aqui com vocês. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar isso para alavancar-nos, porque quem pode o mais, pode o menos. E como eu disse desde o começo, o Jus 21, isso aqui não é uma empresa que está lidando com números, vocês não são estatísticas, vocês não são mera contabilidade, vocês são pessoas, e aqui nós nos importamos com as pessoas que dedicam o tempo para nos escutar, com as pessoas que confiam no nosso trabalho, para as pessoas que vão lá, compram os cursos, que acompanham as lives, para as pessoas que acompanham a produção de conteúdo, para as pessoas que acompanham os professores aqui, nós estamos nos importando com você. Esse momento que está terminando, que está acontecendo aqui diante de vocês, é uma amostra. Nós estamos nos importando com vocês de verdade, com o ser inteiro. Nós queremos que cheguem pessoas inteiras lá na hora da prova, que essas pessoas estejam focadas de verdade, ou seja, a vida inteira delas estejam preparadas para aquele momento, e acreditem se isso acontecer, quando isso acontecer, ah, meus caros, aquilo ali vai ser um passeio na floresta, sabe? Aquilo ali vai ser uma tranquilidade. Não haverá mais tanto choro e ranger de dentes no momento da prova. Por quê? Porque nós seremos pessoas monolíticas, pessoas concretas, pessoas que vão conseguir desempenhar bem as técnicas de estudo que nós vamos passar aqui, as pessoas vão conseguir desenrolar bem o número de conteúdos, as pessoas vão conseguir lidar bem com a pressão emocional, as pessoas vão conseguir lidar bem com suas próprias peculiaridades, porque, afinal de contas, todo mundo aqui é deficitário. Se ninguém é perfeito, implica dizer que todo mundo é deficitário em algum nível. Então, nós temos nossas próprias fraquezas, nós temos nossas próprias falhas, e nós vamos ter que lidar com isso também. Nós temos as nossas próprias circunstâncias, e nós vamos ter que lidar com isso também. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos que todos esses aspectos, que a presença do ser, de cada indivíduo, esteja focado no momento em que eles forem colocados à prova, seja no concurso, seja na UAB. Nós estaremos aqui trabalhando dia e noite, incansavelmente, acreditem, pensando nas melhores coisas, pensando nas melhores propostas, pensando nas melhores atitudes, nas melhores tecnologias, nas melhores técnicas, para que todos se tornem pessoas mais fortes, capazes de lidar com a carga de estudos, capazes de lidar com a pressão, capazes de vencer. Nós estamos aqui para formar uma massa de vencedores. Isso aqui não é papinho de você, é o espermatozoide vencedor de Deus. Não, não é nada disso, porque isso aí é só aquilo que nós já condenamos no começo, é o pensamento pelo pensamento, e nós sabemos que planejar não é focar. Focar é agir no mundo. Focar é agir. Focar é ação. Focar é aquele ímpeto, é o fogo de Prometeu. Percebe? Focar é isso, esse temperamento colérico, essa coisa que gera resultado, que movimenta, que expande, que cria. Isso é focar, e é isso que nós queremos de vocês. Beleza? Pois nós vamos terminando por aqui. Meu nome é Pedro Augusto, nós vamos terminando essa primeira parte. Vocês aí têm algumas, vocês têm algumas perguntas, alguém foi falando algumas coisas, infelizmente, eu estou sem ter como ver as perguntas especificamente aqui de vocês, mas eu vi algumas pessoas falando com relação a, aplaudindo, dizendo, ah, muito show esse tipo de, muito show esse tipo de proposta. Exatamente isso. Por que, pessoal? Porque o seguinte, veja, nós às vezes falamos muito de, vamos aqui um bate-papo mais informal, nós aqui falamos muito às vezes, sobre só técnicas. Eu vi o professor, o nosso querido mestre aí em penal, falando esses dias numa live, de uma pessoa que chegou para ele e dizendo, professor, eu estudo e não consigo passar. A pessoa já estava tipo, eu acredito que, eu não sei se eram seis ciclos, ou eram seis anos especificamente, estudando. E aí, a pessoa disse assim, eu estudo 12 horas por dia. Espera aí, espera aí. 12 horas por dia. Tem alunos aqui do Jus 21 que estão há um ano, um ano e meio, e conseguem. Há dois anos, por exemplo, se for um grau de dificuldade maior, e conseguem. Mas assim, 12 horas por dia? 12 horas por dia, meu filho? E não está? Não, não estou. E aí, o professor disse uma coisa fantástica, professor Giovanni. Olha, eu não acredito em técnicas de 12 horas por dia. Sabe por quê? Porque 12 horas por dia, muito raramente você vai conseguir alcançar esse nível de excelência completo das outras estruturas da vida, e também a pessoa não consegue absorver tudo. Porque, veja, e aqui um outro ponto para o que nós estamos fazendo. Reconhecer as próprias limitações, reconhecer as próprias limitações, é uma necessidade da vida madura. Reconhecer as próprias limitações, é uma necessidade da vida adulta. Sabe quem é a pessoa que acha que é super-homem? Ou é o super-homem, ou é o menino vestido de super-homem. Pronto. São as duas únicas pessoas no mundo que acreditam que são super-homem. São essas pessoas. Ou super-homem mesmo, ou uma pessoa vestida de super-homem, uma criancinha vestida de super-homem, ou uma pessoa no carnaval brincando de super-homem. Não existe isso. Nós temos que reconhecer as nossas limitações. Eu não sei se vocês conhecem, existe um discurso, eu trouxe aqui, mas eu vou só ler, certo? Para que vocês nos acompanhem aqui. É um discurso de Theodore Roosevelt, um dos presidentes americanos, e ele fez esse discurso na Soborn, um discurso fantástico, conhecido como o homem na arena. Veja, isso daqui, esse discurso é um negócio para todo dia. Sabe, o cara acordou, colocou o pezinho lá, colocou o pezinho no chão para começar o dia, lembrar desse discurso. Encerrou a noite, lembrar desse discurso. Se não lembrar das palavras inteiras, pelo menos lembrar da tônica do discurso, pelo menos lembrar da natureza do discurso, ele diz o seguinte, não é o crítico que importa. Veja, isso aqui a gente tem que deixar muito claro. Não é o crítico que importa. O caminho, minha gente, o meu caminho, o seu caminho, é um caminho de escolhas livres e individuais. Nós iremos arcar com a glória das nossas escolhas, nós iremos arcar com os prejuízos das nossas escolhas, de tal modo que as escolhas têm que ser nossas. Não podemos dar a ninguém, e que isso fique muitíssimo claro para você que vai fazer a prova do AB, para você que já vem, talvez você já venha de uma série de pequenas derrotas. Não podemos dar a ninguém o direito de viver a nossa vida, seja a nossa glória, seja a nossa derrota, a vida tem que ser vivida integralmente por nós, com toda a presença do nosso ser. Portanto, não é o crítico que importa. Sabe por quê? Porque o crítico, ele age com as palavras, ele não estava lá agindo conosco na ação, ele não estava lá segurando a nossa mão para estudar, ele não estava lá acordado conosco, ele estava lá apenas falando. E nós já vimos o perigo de apenas falar? Nós já deixamos isso muitíssimo bem claro, eu acredito, do perigo de apenas falar. Portanto, não é o crítico que importa. Não é o homem, diz Theodore, que aponta como forte e tropeça. Cara, isso daqui já aconteceu demais. A pessoa não move em uma palha, ele está lá, aí a pessoa que está lá agindo, certo? Ela vai lá e erra. É óbvio, todo mundo que age, está em perigo de errar. A pessoa está lá agindo e erra. Aí o que o cara faz? Oh, errou. Olha só o que fulaninho fez. Olha só, fulaninho não passou. Olha só, o primo já fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha só, é o que meu amigo? Não é o crítico que importa, não é o homem que aponta como forte e tropeça. Ou então, como executor de façanhas, possa fazer melhor. Eu acho que você deveria fazer isso. Eu acho que você deveria fazer daquele jeito. Meu filho, não é isso que importa. Sabe o que é a única coisa que importa? A única coisa que importa de verdade, diz o discurso. O crédito pertence ao homem que está, de fato, na arena. O crédito pertence ao homem que está na arena. Coloque isso na sua cabeça, seja para um movimento exterior com relação aos outros, seja para um movimento com você mesmo. Sabe aqueles momentos de procrastinação? Sabe aqueles momentos de preguiça? Sabe aqueles momentos que você escolheu sair da cama? Mas você está lá, cara. O lençol, sabe? Está bem, nessa época de frio, o lençol, ele está enrolando, o lençol está te tocando e você está lá naquela vibe, que delícia. Eu não vou sair agora, eu vou me dar esse carinho de ficar aqui e você termina deixando de estudar. O crédito, a quem pertence? O crédito pertence ao homem que está na arena. Certo? Quando pensar nisso, está lá procrastinando, como eu disse no exemplo, está lá ajeitando papelzinho, porque deu 8 e 7 e você só começa a estudar às 8 e 10. Está lá estudando, está lá indo tomar banho às 8 e 13, que é para 8 e 20, você começar e fica lá enrolando no banho até às 8 e 23. Quando isso acontecer, qual o pensamento que tem que vir? planejar não é focar. O crédito pertence ao homem que está na arena. Ao homem que está lá na arena. Vocês sabem o que é arena. Lembram da arena, dos jogos de gladiadores romanos, daquelas pessoas que estavam lá dando o seu sangue, dando o seu suor, dando a sua vida? O crédito pertence ao homem que está na arena, cuja face está manchada por poeira, e suor e sangue. A esse pertence o crédito. E eu digo, a esse será dada a vitória de fato. O homem que está na arena, com o seu rosto manchado, a pessoa que está cansada, lá está fazendo, com o seu rosto manchado de poeira, de suor e de sangue, ou seja, de esforço, de capacidade, de realização. O crédito pertence ao indivíduo que está na arena, que luta, diz o discurso, com valentia, que erra e que fracassa de novo, e de novo, e de novo, pois não existe valentia, não existe esforço, sem erros e fracassos. Não existe isso. Não se deixe intimidar. Você escutou essa live aqui inteira. Você está com o seu background inteiro na cabeça. Você está na sua vida como aconteceu. E você fica se perguntando, rapaz, eu errei nisso. Rapaz, eu errei naquilo. Não importa. Quem realiza está no limitezinho para errar, mas quem realiza também está no limitezinho para acertar. O crédito do homem que está na arena é o crédito de... Embora não importa o que aconteça, ele está lá para realizar. Pertence àqueles que querem, que lutam para o fato de realizar, de fato, uma façanha que conhece os grandes entusiasmos. Isso aqui é maravilhoso. É aquele coração que arde de vontade, que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se dedica a uma causa nobre. Veja, existe uma frase fantástica do cardeal Joseph Ratzinger, mais conhecido como Bento XVI, diz assim, o que é que vale, pelo que vale a pena viver? Vale a pena viver por aquilo que vale a pena morrer. Para isso vale a pena viver. Sabe? Um dos métodos mais fantásticos de estudo, sabe qual é? Sinceridade de coração. A sinceridade de coração é o método mais fantástico de estudo. Sabe por quê? Sabe o que significa recordar? Recordar. Recordar. A etimologia mesmo da palavra é trazer ao coração. É trazer de volta ao coração. Isso é recordar. Recordar é trazer de volta ao coração. E você diz, Pedro, eu não gosto de direito tributário, eu não gosto de direito penal, eu não gosto de direito constitucional, eu não gosto de trabalhista, eu não gosto de processo. Como é que eu vou trazer isso ao coração? Como é que eu vou ter esse grau de sinceridade? Por quê, minha gente? Aquilo que nos importa mortalmente, aquilo nós guardaremos e carregaremos conosco. Aquilo que nos desperta esse fogo das grandes façanhas, aquilo que nos desperta essa devoção, isso nós traremos conosco. Veja, por exemplo, pergunte, eu cito porque é alguém que eu conheço, e alguém que gosto bastante, pergunte ao grande Rodrigo Rabelaí, se constitucional não dá a ele esse fogo no coração, se não desperta nele essa devoção, porque ele ama isso, e como isso é mortalmente sério para ele, as palavras caem, caem aqui como se fosse um solo, donde germina e não sai mais nunca, donde se enraiza. Mas se eu não tiver essa devoção? Mas você tem que ter devoção pela sua meta, você tem que ter devoção por aquilo que é mais importante. Veja, se é só a B, é uma necessidade da sua alma, se é só a B, é uma necessidade que brota de fato, daquilo que você quer com toda força, então você vai amar isso mortalmente, então você vai ter essa devoção por isso mortalmente, então você vai lidar com esse fogo em cada matéria, não porque você diretamente as ame, mas porque você ama a sua meta, e você sabe que isso é necessário para a sua meta. Veja, uma pessoa que tem a meta na vista, mas ela rejeita os meios para alcançar a meta, ela não tem meta nenhuma. Quem tem a meta, mas rejeita os meios, ela não tem meta nenhuma. Então, eu não gosto, mas eu tenho que lidar com essa devoção. Pedro, como eu faço isso? Amando a meta e abraçando os meios com força, com vigor, amando os meios, amando os meios. Veja, o alpinista que está lá para chegar no cume, ele não pode se importar se a corda arranha a sua mão, meu querido. Ele não pode se importar com isso, se ele está lá para chegar no cume, ele não pode se importar de maneira alguma com esses machucados na mão. Por quê? Porque ele, além de amar a meta, tem que ter devoção, tem que ter amor pelos meios. Como diz, continuando aqui na leitura, diz o seguinte, vamos mais para cá, que se dedica uma causa nobre e mais ainda, conhece o triunfo da grande conquista e se pelo menos fracassou, fracassou enquanto ousava muito. Veja, não tenham medo, não tenham medo de maneira alguma de ousar. Cara, não tenha medo disso. Se você tiver medo de ousar, acabou, pode se enterrar. Não tenha medo de ousar. Pense grande, pense com largueza, com grandeza de coração. Veja, se vocês notaram, eu estou falando muito dessa questão da grandeza de coração, da vontade, do fogo. Sabe por que eu estou falando de tudo isso? Porque é o seguinte, nós não somos máquinas, meu amigo. Nós não somos robôs, que a pessoa se programa lá, tudo certinho, as coisas acontecem. Eu não sou um elemento bioquímico que eu vou lá e mexo em algumas modulações cerebrais e minhas sinapses funcionarão perfeitamente. Eu não sou isso. Além do elemento inteligência, existe o elemento vontade. Esse elemento vontade, ele às vezes não passa pelo crivo da razão, ele às vezes passa pelo crivo da sedimentação das ações. Eu vou sedimentando as ações de modo que aquele tipo de reação, aquele tipo de reação diante de uma circunstância, ele se transforma em uma segunda natureza. Veja, nós temos que nos treinar, nós temos que treinar nossa vontade, nós temos que treinar, insuflar esse fogo dentro do nosso peito, de tal maneira que quando a circunstância nos aconteça, na medida que a circunstância nos aconteça, a gente reage. Sabe por quê? Isso até é um, como eu direi, um conselho para a vida. Aquela velha história, né? Conselho, se fosse bom, a pessoa vendia, mas é um conselho para a vida. A ação, a gente até planeja. A ação, a gente até planeja. Sabe por que a gente não planeja? A reação. Tem como enganar, por isso que você não tem como enganar todo mundo o tempo todo. Porque vai chegar no momento em que você vai ser submetido, você vai ser pego de surpresa para reagir. E aí, ninguém reage como quer, a gente reage como a gente é. Esse é o ponto. A gente não reage como a gente quer, a gente reage como a gente é. E como é que a gente treina a nossa reação? Mudando aquilo que nós somos. E nós somos inteligência e vontade. E essa vontade tem que ser treinada, essa vontade tem que ser conquistada, essa vontade tem que ser modulada, essa vontade tem que ser insuflada ao longo da vida, diariamente, em cada coisa, até que vá se sedimentando, se sedimentando como camadas mesmo, como camadas de sedimento que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, até naquele momento formar uma rocha sólida. Uma rocha sólida. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que treinar, modular a nossa vontade para isso. continuando, enquanto ousava, então o seu lugar, se você fizer isso, o seu lugar jamais será o das frias e tímidas almas que não conhecem nem vitória, nem derrota. E eu lhe digo uma coisa, eu tenho muita pena da pessoa que ainda não foi derrotada. De verdade. Eu tenho muita pena. Porque é bom que isso aconteça o mais rápido possível. Se isso já aconteceu com você, meu caro, se isso já aconteceu com você, minha cara, levante a mão para o céu e agradeça. E agradeça de verdade. Não é fingir, não. É agradecer de verdade. Porque a partir daí você tem matéria, você tem substância para vencer. Percebe? Ocorreu aquela sedimentaçãozinha. Aquela sedimentaçãozinha foi lá, foi acontecendo. E aí você pode, você pode gritar de verdade, eu sou o indivíduo na arena. Eu sou o indivíduo na arena. Eu sou o indivíduo a quem todo o crédito é dado. Que está lá na arena com suor, com poeira, com sangue. Eu sou o indivíduo da arena. Vamos lutar sempre para ser esse indivíduo que está na arena. Porque nesse momento, meu querido, no momento em que você estabelece uma meta de natureza intelectual, você passa a ser um atleta, você passa a ser um combatente, você passa a ser um sobrevivente da vida intelectual. E a vida intelectual, ela tem seus próprios caminhos. A vida intelectual, ela tem seus próprios meandros. E às vezes, o nosso desconhecimento desses caminhos é o que nos leva, por exemplo, ao fracasso, é o que nos leva ao desânimo, é o que nos leva a ignorar as nossas circunstâncias, é o que nos leva a rejeitar as possibilidades, é o que nos leva a fazer muita coisa sem ter produtividade, é o que nos leva a não conseguir performar, é o que nos leva a não ter a objetividade, porque a gente desconhece esses caminhos dessa luta específica, que é a luta espiritual. Vão aí falando como vocês estão falando aí no Instagram, muitíssimo, agradeço tudo aí os coraçõezinhos, agradeço as palmas, agradeço tudo que vocês estão colocando. Veja, isso é importantíssimo. Eu tenho certeza absoluta, minha gente, que vocês estão aqui me escutando, vocês estão aqui me escutando pelo YouTube e vocês estão pensando assim, rapaz, sabe quem eu queria que escutasse isso? Fulano. Sabe quem eu queria que escutasse isso? Cicrano. Sabe quem eu queria que escutasse isso? Meu marido. Sabe quem eu queria que escutasse isso? A minha esposa. Quem eu queria que escutasse isso? Era minha noiva, minha namorada, meu noivo, meu namorado. Sabe quem eu queria que escutasse isso? Até não estar na UAB, não estar fazendo concurso, mas eu queria que meu pai escutasse isso. Eu queria que a minha mãe escutasse isso. Eu queria que meus irmãos escutassem isso. Porque percebem que tudo o que nós falamos aqui são coisas importantíssimas para a nossa existência inteira. Então, conseguindo fazer isso, quem pode o mais, pode o menos. Conseguindo fazer isso, com certeza, nós seremos pessoas muitíssimo mais fortes. Nós conseguiremos vencer as metas que a gente se coloque. O que é que nós vamos fazer, já explicando como nós vamos nos encaminhando aqui, faltando dois minutos para o final. O que é que nós vamos fazer ao longo da semana? Eu vou desenvolver esse projeto aqui junto com o Juiz 21. Para aí, o pessoal que está aí no Instagram, o pessoal que está também no YouTube, deem uma migrada lá para o Instagram do Juiz 21, interajam com o Instagram do Juiz 21, coloquem lá para seguir as notificações, não silenciem, coloquem para seguir as notificações no Instagram do Juiz 21, porque ao longo da semana nós faremos lives esmiuçando tudo isso que nós estamos falando aqui. Ou seja, sabe esses caminhos da vida intelectual? Sabe esses caminhos de fortalecimento da vontade? Sabe esses caminhos de fortalecimento da pisquê? Sabe esses macetes de vida mesmo para lidarmos com as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, para lidarmos com as metas que nós estabelecemos? O Juiz 21, como eu disse, muitíssimo preocupados com todos aqueles que depositam a sua confiança. Estão aqui, o pessoal aí do Instagram caiu, mas estamos aqui fazendo isso para vocês, está certo? Então vão lá, migrem, deem uma olhadinha. Ao longo da semana vocês vão receber as artes fantásticas que o pessoal aqui faz. Eu já fiquei fascinado aqui com o tipo de arte que o pessoal faz, de altíssima competência. Então vocês serão avisados sobre isso. Nós iremos fazer pelo menos duas lives semanais. E fazendo essas duas lives semanais, nós iremos esmiuçar tudo isso que nós falamos. Porque veja, foi uma hora, mas foi uma hora de certa forma compactado. Porque nós falamos aqui sobre vida intelectual, nós falamos sobre vontade, nós falamos sobre inteligência, nós falamos sobre treinamento, nós fizemos paralelos com atletas, nós falamos do mito de Prometeu, nós falamos dessa coisa do ser, da presença total naquilo que nós nos propomos a fazer. Nós falamos dos quatro temperamentos, nós pontuamos um pouco que os quatro temperamentos tem relação com a maneira de estudar, tem relação com o método. Então nós vamos esmiuçar tudo isso nas lives no Instagram, beleza? Então, faltando agora 10 segundos para nós acabarmos, eu vou ficando de fato por aqui. Foi um prazer gigantesco estar com vocês. Curtam, comentem, mandem essa live para quem vocês quiserem. Peguem lá um link, coloquem no WhatsApp, mandem para os seus grupos. Diga, pessoal, essa live vocês têm que assistir, vai ajudar muita gente. Beleza, pessoal? E é isso, foi um prazer muitíssimo. Meu nome é Pedro Augusto, nós nos encontramos mais para frente, beleza? Valeu.